Música São Paulo, a cidade que respira criatividade e mistura diversas culturas, abraçou o universo geek. A metrópole ecoou com risos, aprendizados e descobertas e se tornou o palco de um lugar onde os sons dos jogos e as imagens vibrantes transcenderam o real, criando um espetáculo que ficará gravado em nossas memórias. Música Durante uma semana, SP foi o palco da Semana Geek SP, um evento que mergulhou a fundo no universo incrível da cultura geek e do desenvolvimento de jogos. Game Jam, exposições, quadrinhos, workshop, realidade virtual, oficinas, cada atividade foi uma verdadeira ode, a diversidade e a criatividade que pulsa no coração de São Paulo. Com cinco dias intensos de evento, a Galeria Olido contou com uma exposição de mais de 40 jogos. Música Os jogos foram desenvolvidos por mentes brilhantes de estudantes, projetos incubados pela SPCine e estúdios renomados que criaram um espetáculo visual e atraíram mais de 1.500 gamers. Cada pixel, uma narrativa. Cada game, uma história. Nos workshops, mentes curiosas não apenas aprenderam, mas criaram conexões e se entregaram à magia da construção de narrativas, criação de jogos e marketing para jogos. As experiências em VR levaram os visitantes a lugares inexplorados, desafiando a própria realidade. Enquanto isso, oito times viraram noites na Game Jam, a arena onde nascem sonhos e ideias. Música Participantes com a paixão pelo desenvolvimento de jogos aflorando. Competiram durante 48 horas intensas, para entregar um jogo com o tema Fala Quebrada. Música O grande campeão foi o Goburin Studios, que levou para casa o prêmio de 10 mil reais. Olha, foi difícil, hein? Ficou, o primeiro teve 109 pontos, o segundo teve 5 pontos, foi acirrado o negócio. Street Pipa! Música Com o jogo Street Pipa, os integrantes do grupo reviveram um pouco da sua infância nas quebradas na Zona Norte de São Paulo. Fala, eu comei! Eu acho que a Semana Geek de São Paulo, ela faz uma coisa que é muito importante para o ecossistema, né? Que é tentar integrar a cidade de São Paulo com o setor de games, né? E além de tudo, as oportunidades que vêm dessa troca, desse network, dessa presença que está sendo ocupada aqui nesse espaço. No centrão de São Paulo, né? Que muitas vezes a gente esquece, a gente não vivencia, né? Então é muito bom estar aqui. A Semana Geek SP não foi apenas um evento, mas uma afirmação vibrante de que jogos são mais do que um mero entretenimento. Um encontro que mostrou para o público que os jogos são uma força que impulsiona a inovação, a cultura e o desenvolvimento. Ah, da hora! Muito legal, viu? Muito bom, muito legal. Gostei. Música Música Música